Rede Dia, Carrefour, Americanas e outras, fechamento de lojas de gigantes do varejo pode levar a 35 mil demissões. Gigantes do varejo brasileiro anunciaram-te vão fechar mais de 750 lojas no país. Governo Lula destruirá 35 mil postos de trabalho. Com a crise instaurada no país, devido a alta inflação e o desemprego, atacadistas populares estarão fechando lojas e deixando milhares de trabalhadores na rua. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fábio, patriota, aqui falamos de política de direita do Brasil e do mundo. Para vocês que não é inscrito, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, ativem as notificações para receber mais conteúdo e deixem aquele like se gostar do vídeo. Gigantes do varejo como Carrefour, Americanas, Dia, Marissa e Casas Bahia estão passando por uma crise e estão fechando mais de 750 lojas no país. Essa redução de lojas deve promover demissões em massa. Com base nos balanços divulgados pela Varejistas, Metrópolis fez uma estimativa que ocorra 35 mil cortes. A Rede Dia, que entrou em recuperação judicial na última quinta-feira, 21, vai fechar 343 lojas do total de 580 e sete pontos de vendas existentes em todo o país. A Casas Bahia, que amarga prejuízo há pelo menos dois anos, fechou 55 pontos de venda em 2023. A varejista demitiu 8,6 mil funcionários entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Já a Americanas, que é um dos casos mais conhecidos, continua fechando lojas e demitindo funcionários. Em recuperação judicial desde janeiro de 2023, quando foi descoberta a fraude contábil de R$ 25,2 bilhões, a empresa já fechou 152 lojas, segundo dados apresentados pela companhia na quinta-feira, 21. Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, a Americanas demitiu 10.435 funcionários. O Carrefour informou em fevereiro que fecharia 123 estabelecimentos, sendo 16 hipermercados, 94 lojas da rede todo dia e 13 das marcas nacional e Bom Preço. Embora não tenha divulgado o número de demissões, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo SBVC, o número de cortes pode chegar a 12,5 mil pessoas. Na semana passada, a Marissa, em fato relevante divulgado ao mercado com uma prévia do balanço, confirmou o fechamento de 91 lojas em 2023. Também com base em dados da SBVC, as demissões nesse processo podem chegar a 2,4 mil funcionários. É bem que avisamos. Fizeram o L e agora terão que aguentar até 2026 para consertarem a lambança que fizeram. Se é que dá tempo de consertar, né? Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Daqui a pouco volto com mais notícias para vocês.